Em apenas meses, o famoso estádio do Maracanã deixou de abrigar as cerimônias de inauguração e encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para ficar completamente abandonado. Considerado como o templo do futebol brasileiro, o estádio Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã, hoje é apenas um esqueleto de cimento que sofre com os efeitos do tempo e da falta de manutenção. O abandono ficou evidente já no início do ano, quando ladrões roubaram objetos do local, como dois televisores e os bustos de bronze do jornalista que dá nome ao estádio. O furto foi facilitado graças à falta de seguranças nos arredores do estádio. Esta semana, a justiça ordenou o corte do fornecimento de luz do estádio devido à falta de pagamento das faturas dos últimos cinco meses, que somam cerca de 3 milhões de reais. Obrigada. 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 Obrigada.